Olá, olá, bom dia, bom dia, estamos mais uma vez aqui no nosso Improseverso comigo, Leine Souza e geração de Abílio Pacheco, nesse dia 16 de novembro de 2019, dia mundial da tolerância, gente, hoje é um dia em que todas as pessoas deveriam pensar na empatia, na solidariedade, no respeito às diversas manifestações culturais, religiosas, políticas, então que esse dia seja realmente um dia bem marcado para a gente levar o melhor da gente para todos aqueles que estão ao nosso redor. Hoje nós vamos falar sobre arte e leitura infantil, um universo muito particular e que nós trouxemos para compartilhar conosco, a Gabi, do Conta Gabi, acho que vocês já ouviram falar muitas vezes aqui do Conta Gabi, uma parceirona nossa que está ajudando a divulgar o nosso Improseverso e a Cláudia Borges que também está aqui para dividir, compartilhar conosco esse feito, essa arte de lidar com as crianças e com a leitura. Bom dia, meninas, seja bem-vinda ao nosso Improseverso. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia em coro, né? Olha só, já estamos animadíssimos aqui, espero que você aí fique ligadinho conosco para esse bate-papo para lá de animado. E aí, para falar sobre isso, hoje também eu vi, eu não tenho muito, assim, de datas comemorativas, né? Mas como a gente falou hoje que é o Dia Mundial da Tolerância, hoje é o dia da tradição oral. Olha só! E aí, acho que casou bem com o nosso encontro hoje, né meninas? Sim. Para falar dessa tradição oral. A gente sabe que antes do registro escrito, as tradições elas se perpetuaram justamente por essa arte de contar e recontar. É verdade. E os mitos, as lendas e também os conceitos, os rituais, tudo isso foi passado oralmente. E aí, eu queria saber de vocês, como foi, como é, estar envolvido nesse universo da leitura? Como foi que vocês chegaram até chegar aqui, dizendo, não, eu vou trabalhar com contação de história, mas essa contação de história, eu vou me direcionar para o público infantil. Qual foi esse percurso de vocês? Bom dia! Bom dia, Cláudia! Então, vamos começar da barriga, né, da minha mãe, o ventre, né, da minha mãe. Os meus pais são nordestinos, eram nordestinos, paraibanos, inclusive eu vim com esse vestido em homenagem a eles. Olha que bom! Eles são os meus grandes contadores de histórias, né? A dona Cléia era professora aqui na Folha 16 e o meu pai também. Nós moramos aqui na Folha 16 há muito tempo, a minha infância toda, de juventude. E era um ritual nosso se reunir à noite para rezar o texto, ler a Bíblia. E tinha um momento em que cada um tinha que falar alguma coisa sobre a leitura. E nesse momento, meu pai ia para o lado das histórias inventadas e vividas no Nordeste, na Paraíba, numa cidade chamada Catingueira, no sertão paraibano. E aí, quando a gente falava papai, 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 ele ia diminuindo, diminuindo, começava em grande aí. E a mamãe era para o lado dos clássicos, né, ela sempre gostou de comprar livros. Ela trazia sempre do trabalho livros, ela comprava livros. E na época, a moda era comprar livros que vinham com a fita cassete. Ou então, DVD hoje, né, era aquela fita que a gente colocava e assistia e lia com ela. Então, isso nos motivou a ler e a escrever muito, porque ela nunca cortava a nossa imaginação. Ela deixava a gente viajar. E o papai também. E a leitura bíblica era, sim, todo dia alguém já sabia. Olha, no outro dia vai ser o Gabriel, no outro dia vai ser a Cláudia. Então, a gente se preparava para ler. Leitura, para mim, foi algo muito natural. E eu acredito que, como o Cândido diz, a literatura, não existe literatura especificamente infantil. Existe literatura. E todo mundo tem que ter direito à literatura. Eu tive direito à literatura. Não só a literatura da tradição oral, que vinha por conta do meu pai, o inventador de histórias, mas também a tradição que vem do livro, né? Os clássicos infantis chegaram muito cedo até a minha vida. E eu pude vivenciar os dramas humanos através das personagens dos livros e das personagens muito engraçadas que meu pai disse que viveu, que conviveu, né? Então, se eu for contar a história aqui, eu não termino. Então, daí que surgiu essa Cláudia contadora. E eu me destacava na minha família, porque sou a mais velha, e a família nordestina é muito filho, né? Eram os cinco meninos e aquela confusão, sempre tem alguém que se destaca. Eu era que destacava pela idade, né? E porque eu gosto muito de contar com gestos. E agora, estudando esses dias no mestrado, eu pude perceber que a estética da minha contação tem muito povo nordestino. Eu gosto de histórias com bicho, eu gosto de histórias que têm uma pegada engraçada, cômica, e eu me divirto contando. Meio malas artes. É, meio malas artes mesmo. Porque para o povo nordestino, a história, além de ser uma forma de perpetuar os feitos dos seus antepassados, uma forma de vivenciar e sobreviver as questões... Uma resistência, né? As questões da seca, as questões políticas, a ausência de tudo. Então, o que nos resta é a imaginação. Então, para mim, literatura é para todos, independente da faixa etária. E é uma forma de se encontrar e se conectar com o outro. Hoje, eu não tenho mais meus pais, mas quando eu conto história e quando eu escuto história, eu sinto eles perto de mim. Então, tem essa função, esse momento de se conectar com o outro. E comigo mesmo. Então, para me intolerar ao outro, eu tenho que me conhecer. E as histórias me ajudam a me conhecer. Nesse sentido, para mim. Olha que bacana essa história. Daí é interessante a gente falar para você que está aí ligadinho conosco, que o programa Improviso, ele tem essa finalidade. De trazer a conhecimento público tantas pessoas que vivem o universo da arte, seja na literatura, seja nas artes visuais. Daí fotografia e demais movimentos artísticos, escritores, mas pessoas que lidam com diversas manifestações artísticas e que não estão muito conhecidas e que desenvolvem esse trabalho com tanto amor, com tanta paixão, como é o caso da Cláudia Borges. E é bacana saber disso. Acho que todos nós, porque eu também sou nordestina, sou de São Luís, tenho falado muito disso aqui. Tenho dado um certo orgulho. E, de certa forma, também trazer os meus pais para perto de mim, porque eles moram lá, os meus irmãos moram lá. E essa coisa da contação de histórias é muito bacana, porque na minha casa, eu lembro a minha mãe que contava essas histórias. E ela tinha essa coisa mesmo do nordestino de fazer brotar em nós uma certa esperança, uma alegria, uma coisa assim que vivifica a gente. É muito bacana isso que você fala, Cláudia. Porque, de uma certa forma, a gente desperta no outro esse desejo de viver, essa alegria, o encantamento. Gabi, Gabi do Conta Gabi. Gabi, como é que foi esse teu encontro com a contação de histórias? Então, bom dia a todos os ouvintes, vocês que estão aí no Instagram, no Facebook, eu ouvi a gente, né, meninas? Continuem. É, continuem. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Muita história, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a Leni, né, pelo convite, por este programa, o DJ Coca, por ter disponibilizado esse espaço, de a gente falar de coisas como literatura, cultura, pintura, né, e arte, manifestação cultural é muito importante. Dizer que o Conta Gabi, o nosso canal no YouTube, apoia o programa, a gente divulga mesmo, porque coisas boas, nós precisamos divulgar, né? Ah, dizer também, Cláudia, que é Cláudia, todo lugar que vai, a gente divulga o canal, e ela também. Nós chegamos aos 400 inscritos, né? Ó, muito bom. E é uma história rapidinha, mas eu estive agora em Brasília, e eu fui convidada pela Câmara dos Deputados para dar uma palestra sobre escola do Legislativo, que é onde eu trabalho, do servidor efetivo lá da Câmara. Mas quando eu cheguei lá, eu pedi para eu contar uma história. E tinha uma professora do Amapá, que conhecia o meu canal e usava na escola. Então, ela pediu para eu contar a história. Então, assim, é muito legal, né? Chegar longe, como que é interessante. Mas então, como que as histórias entraram na minha vida? O meu pai, até assim, uma certa idade, três anos de idade, eu lembro que uma vez por semana, a gente tinha que sentar, e como nós éramos muito humildes, não tinha cadeira, todo mundo sentado no chão, e aí ele ia contar a história. E aí ele inventava história. Porque o meu pai também é nordestino. Como que os nordestinos têm essa coisa, né? Meu pai nasceu... Meu pai era de criação, né? Um biológico. Mas ele é de Mossoró, no Natal. E ele tinha morado em Maranhão, em outros lugares. Até contava a história de Barra do Corda, da mulher de franco. Então, ele contava várias histórias de Maria, que levava as mãos sujas de bolo para alimentar os filhos. Eles iam contando, Pedro Malazarte, então, os cachorros rompem ferro, tragam boia e rompem nuvem. Então, assim, eram várias histórias. Uma vez por semana. E era muito bom. E eu só vim me perceber disso agora que eu sou contadora de história. Porque é isso que a Cláudia fala. Quando a gente começa a estudar sobre contação de história, porque contar de história é inato a nós, né? Nós já, todos nós, contamos histórias. Mas quando a gente para, né, Cláudia, para estudar, a gente começa a entrar num processo de por que eu conto a história, né? Como é o meu processo mesmo? É essa questão da gente se investigar quando você está lendo sobre. E aí eu comecei a pensar por que, né? E aí eu vi esse trajeto que o meu pai fazia isso. Até uns 10 anos de idade, ele fazia isso. Contava histórias. E a gente adorava. Tinha histórias que a gente pedia para repetir várias vezes. A gente morria de rir. Era muito interessante. Então, começou a rir com uma oralidade mesmo. E as cantigas de roda, que eram muito presentes também. Cidade interiorana. Então, a gente brincava muito na rua. Aquela, é... Fanta laranja menina. Que cor são elas? Elas são... Então, eu lembro, a gente cantava muito essas cantigas de roda. Brincava muito de... Essas brincadeiras adicionais e tudo. Eu lembro que tinha uma cantiga de roda que toda vez que eu cantava, eu chorava porque eu achava uma triste. É aquela... Ela já sabe. É, Terezinha de Jesus. E quem disse a Terezinha? É, ninguém. Coitada, Terezinha. Gente, eu chorava tanto por aqui que a Terezinha tem que cair, coitada. Então, assim, eu chorava, sabe? Mas, assim... Aquelas... Eram brincadeiras. E o imaginário riu, a mata. Então, assim, eu tive sorte de estar na Amazônia. Mudamos. Minha mãe teve depressão quando eu era criança. Então, assim... Eu não tive uma infância, assim... Porque desde os cinco anos de idade eu tive que trabalhar, fazia carvão, vendia cheiro verde, cuidava dos meus irmãos. Ajudava no sustento de casa. Mas eu ainda conseguia brincar, né? Brincava de elástico, de subir em árvore, de cantar. E eu sempre quis ser professora. Então, me acompanhou isso. E aí, quando eu fiquei adolescente... E eu sempre fui de várias religiões, tá? Eu era da Batista, era do Candomblé, era não sei de onde, era não sei de onde, porque meus pais eram do Candomblé. E aí, quando nós voltamos para o Marabá, aí fomos para o Vale do Amanhecer, e aí eu fui ser evangélica. E lá na igreja, quando eu cheguei, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei com 11 anos. Com 12 anos, já me deram um carro para cuidar das crianças, que é a escola dominical, ensinar as crianças. E aí, eu queria ensinar de um jeito diferente. Aí, eu me vestia de criança. Eu era criança, na verdade, né? Mas mesmo depois, já de adulta, eu me vestia de criança. E eu e uma pessoa da igreja, a tia Fátima, nós tínhamos um personagem. Eu era arco-íris, e ela era também uma palhaça. Nós duas éramos palhaças. Nossa, mas que Deus nos acuda. Que nós estávamos... Nós éramos do diálogo, que a gente é pro inferno. Essas coisas assim, os mais antigos. E está querendo ou não incutindo, assim, um temor na criança, né? Exatamente. Mas era um sucesso que nós amava. Porque a gente contava as histórias bíblicas, a gente já contava as histórias bíblicas de uma maneira diferente. Então, a gente fazia a contação das histórias bíblicas. E hoje, em Marabá, eu vejo na igreja, quando já existe até a Turma Kids, as mulheres todas vestidas de criança, personagens. Então, a gente criou essa tradição em Marabá, que não tinha. Nós até chegamos a começar a apresentar... E os teores sempre sofrem, né? Sempre sofrem. É. Abre caminhos. Mas a gente não se importava, não. Vinha as críticas, a gente ouvia o que queria e... Seguia adiante. E seguia adiante. E era muito bom. Mas aí... Só que eu não tive acesso à literatura escrita, mas muito da oral, né? Isso é muito bom. Eu vim ter acesso à literatura escrita, já no ensino médio, com a professora de língua portuguesa. Que foi quando eu tive certeza que eu ia ser professora de língua portuguesa. Porque eu já sabia que eu ia ser professora. Aí... Já queria... Já queria ser de pequena. Eu vim pra isso, sabe? Nessa encadernação, como dizem. Mas com a professora de Marinalva, eu moro até na 28, eu fui professora de português. Aí, olha, um abraço pra esse... Pra essa... Para as professoras. Pra as professoras. Pra essa profissão tão maravilhosa. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. É árduo. Mas... É onde tudo começa. Faz toda a diferença. Um bom professor... É. Ele vai despertar o interesse no seu aluno. Seja pra qual hora for. Se ele for professor de química, ele vai despertar no aluno o interesse. Pelas reações. Pelas combinações. Se for de língua portuguesa... Exatamente. Essa é... Ele faz toda a diferença. A leitura. Faz toda a diferença, né? E aí eu fui ser professora. Comecei a dar aula. Mas aí o André foi com a secretária de educação. Foi ao departamento de formação. Aí ele conheceu Marlos e Claudinha. Aí elas... É uma história longa. Sai da biblioteca dos professores só com a secretaria pública. Aí eu queria levar meus alunos pra visitar a biblioteca. Porque eu soube desses... Porque eu soube desses programas da biblioteca pública Orlando Lima Lobo. Quando eu chego um dia lá pra fazer agendamento, tava essa aqui. E a Marlos, em frente à biblioteca, debaixo de uma árvore que tem lá, contando a história pras crianças. Aí eu pensava assim, ó... Que maravilha. Eu fiquei encantada. Parecia assim, sabe aquela música? Como uma deusa. Parecia uma deusa assim, ó. Contando a história. Valeu, Gabi. Valorizou. Então, assim, a contação de história da literatura foi por causa dessas duas pequenas Marlos. Gente, mas eu já vi o trabalho que elas fizeram. Mas a performance da Claudinha, vocês precisam ver ela contando a história. Gente, é fantástico. É fantástico. É fantástico. Então, eu fiquei encantada também. Quando eu vi aquilo, e quando eu vi as crianças vêm cascadas, elas falam assim, ó... Sabe, né? E param pra ver, né? Isso. Aí pediam junto com elas, assim, ó... Aí voltava assim, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E hoje ela também tá doendo o bem melhor. Conta a Gabi, né? Olha só. Conta a Gabi. Conta a Gabi. Elas foram as minhas mães, né? Da contação de literatura. E daí a professora Eliane foi formar um grupo de contação de história por causa do projeto de extensão da universidade. E aí ela me chamou a fazer parte do grupo. É a mulher de branco. Ah, é. Aí fica aqui o nosso alô especial pra professora Eliane. Eliane Soares. Às vezes eu chamo ela aqui de Eliane Machado. É. Eliane Pereira. E hoje vai Eliane Soares. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, gente. E a gente vai deixar aqui em aberto e ao mesmo tempo já avisando, né? Que nós já temos um projeto, já tinha conversado com a Cláudia antes, da professora Eliane Soares vir aqui pra falar desse projeto, falar de como foi que surgiu tudo isso. Que hoje o programa é focar nessas duas meninas aqui maravilhosas contadoras de histórias. mas isso tem uma história bem longa antes e a professora Eliane Machado Pereira Soares virá aqui contar como foi que surgiu tudo isso pra falar em especial também da aprovação da lei que instituiu o dia 8 de outubro como o dia do livro. Dia do aniversário do nordestino também. Ó, nós aí na foto. O dia do livro no município de Marabá e as ações que agora elas são amparadas por lei que deverão entrar no currículo municipal, no currículo de escolar mesmo, municipal. Gente, tem muita coisa aí que vocês já viram que nós estamos só esquentando, né? Tem um abraço, quero mandar um abraço aqui, olha, pra Lúcia Sampaio, que tá muito longe aqui de mim e, sabe, eu tenho dois, mais dois aqui, é, dois. Preciso de um auxílio, pois é. Lúcia Sampaio, olá, bom dia, na paz, na paz pra você também, o Rodrigo, tem ali o sobrenome, mas eu vou dizer, bom dia, galera da Líria, um abraço aí pra você que tá conectado conosco e, assim, daqui a pouquinho tem mais, nós vamos fazer um intervalo bem curtinho, mas quero também mandar um álbum lô e especial antes desse intervalo pro Sérgio Bejaflor, poeta. Eu já tenho falado do Sérgio Bejaflor, né? O Sérgio Bejaflor é o nosso patrocinador oficial do mês de novembro do Em Próso e Vés. Muito obrigada por acreditar no nosso trabalho, estamos iniciando aqui, abrindo caminhos também, né? E eu tenho gostado muito dessa experiência porque as meninas e todos que têm vindo aqui têm apoiado bastante. Eu também sou professora, não sou radialista, estou aqui me metendo DJ pop, o que que eu tô fazendo? Mas eu tô aqui, firme e forte e pra conhecer o trabalho do Sérgio Bejaflor, vai lá no Insta, procura como S Beja, pra conhecer a obra dele, ele é artista visual, ele mora em Munique, está lá, de lá, apoiando o nosso programa, então assim, vai lá e conheça a obra do Sérgio Bejaflor, ele é artista visual e tem muita coisa bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. eu aqui, Leni Souza, na bancada, volto já já com vocês. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Conticos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto